Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Da exceção que não tem gol E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma paz ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois do outro Pra longe de nós Pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Uma noite fria de um beija-flor E as folhas caídas no chão Da exceção que não tem gol E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma paz ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou E a única que suportou Merece conhecer o amor Antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo